E aí galera, estamos de volta, PG Música e Palavra, essa semana tem um convidado muito especial na minha vida e creio que na sua também, porque ele tem abençoado a minha vida e se eu tenho sido benção na sua vida, ele faz parte disso também. E como nós somos apaixonados, amigos de algo que nos alegra, que o aroma suave, saboroso, nós estamos aqui dividindo xícaras de café, este aqui, pastor Adriano, meu pastorzão, antes de qualquer coisa, um gole. Excelente. Como é bom ser crente, né irmãos? A gente não bebe pinga não, mas bebe café, aleluia, ô Jesus. Pastorzão, bom te receber, viu? Obrigadão, obrigado pelo teu carinho. Galera, este aqui é o meu pastor, este aqui é o meu amigo, ele é o líder do nosso ministério e hoje o convidado especial do PG Música e Palavra é com ele. Você pode pensar, PG Música e Palavra tem a ver só com palavra. Não, não tem, nós vamos descobrir daqui a pouco, porque esse cara aqui também sabe de música. E aí pastorzão, obrigado pelo convite, viu? Tudo bem, tudo bem. Ó, o café de verdade, viu gente? Só, depois aqui ó, nosso amigo Arthur vai mostrar, ó, tem café, viu? Não é fake, olha lá. Nespresso de altíssima qualidade. Pois é, e ele sem açúcar, o bicho é... Rutz. Pastorzão, a ideia do programa, o pessoal que já está acompanhando e tal, a gente está na nossa, eu não lembro agora, quinta ou sexta edição, mas a ideia é mostrar para as pessoas como nós somos no dia a dia, por isso que o projeto também é PG Música e Palavra, nós até comentamos há um tempo atrás com o pessoal, o desenho é uma casinha, a chaminé tem a ver com a minha cartola, está aqui, deixa eu, vou usar ela, você gosta dela, não sei que você gosta, vou ficar com ela hoje. E a ideia é mostrar para as pessoas como surgem as canções ou muitas vezes como é o nosso bate-papo de palavra dentro de casa mesmo, qual é o nosso convívio e dentro disso eu sempre tive a ideia de trazer amigos que fazem parte da minha história na estrada, tocando amigos de banda, de som e tal, e óbvio, eu queria muito e tinha esse desejo e sei que você também não ia se opor a isso, mas queria que você fosse um dos primeiros, na verdade você está sendo o segundo, a Radassa foi a primeira convidada, teremos vários assim, espero, mas eu queria muito, porque você é um cara muito especial na minha vida, de verdade, meu amigo, é um cara que, eu já disse para você antes, você antes de ser meu pastor é meu amigo, porque eu acho que isso é o mais importante, eu não te respeito só porque você é meu pastor, mas te respeito porque você é meu amigo, então eu tenho prazer em ter você como meu pastor também, eu queria muito que a gente tivesse esse papo junto com a galera, para eles conhecerem um pouco mais da tua história, conhecerem um pouco mais do dia a dia, porque as pessoas às vezes conhecem o pastor, talvez alguns que me conheçam aqui te conheçam também, mas talvez não conheçam o cara Adriano, o homem Adriano, o pai Adriano, o marido Adriano e o pastor Adriano também, então eu queria muito que esse momento estivesse acontecendo e está se realizando hoje, obrigado, de verdade, amém, obrigadão, tremenda honra estar aqui, parabéns pelo projeto e nada mais justo do que a Radassa ser a primeira, pois é, eu estou muito feliz de estar aqui, tremenda honra, uma alegria, vamos bater papo, vamos tirar a cartola aqui, porque eu estou ficando olhando a aba da cartola, fica me atrapalhando, deixa eu te perguntar, explica para a galera o que mais me perguntam, normalmente, 99% das vezes, eu acho isso muito interessante, qual é a minha igreja, aí todo mundo, isso é normal para todo cantor e tal, e eu acredito nisso, e eu fico feliz que eu sempre tenho a minha resposta, eu sou da igreja Gravidade Zero Church, quando eu falo Gravidade Zero Church no Brasil, eu falo assim, Gravidade Zero Church, 50% para, mas por que Gravidade Zero Church? Eu sempre explico, mas eu queria que hoje você explicasse para a gente, contasse um pouco da história, como nasceu a igreja, onde nós estamos, qual é a nossa base, que você ficasse à vontade, tem aqui, tem lá, você está à vontade, você é meu brother, a gente está aqui batendo um papo. É um nome inusitado, mas eu acho que também é uma quebra de paradigma, não tem muito a ver com essa ideia de ser diferente, só por ser diferente, que é o caso de muitas igrejas emergentes, querem se destacar através de coisas que são periféricas, não é essa a realidade nossa, pelo menos, não quero entrar nesse âmbito, mas no nosso caso, eu fiquei ligado ao ministério 21 anos, eu nasci nesse ministério, fiquei ligado a ele 21 anos, busquei ser fiel e leal a esse ministério e um certo dia, uma certa madrugada, Deus conversou comigo, falou comigo, me pressionou. As madrugadas são maravilhosas. Foi um tempo de ouvir a Deus, um tempo de preparação e aí nasceu Gravidade Zero, no secreto, Deus me disse o nome claramente e o que significa Gravidade Zero? Na verdade, Deus já estava trabalhando no meu coração, me dando algumas mensagens, algumas palavras. Em Apocalipse, no capítulo 21, quando João é arrebatado ao terceiro céu, Deus o eleva ao mais alto monte e ele mostra para João a Nova Jerusalém. Então, esse subir e ser elevado aos altos lugares também remete a uma igreja de altos valores e em Gravidade Zero, não há oxigênio, portanto não há como ter vida e é justamente o que a gente deve buscar, uma vida de renúncia, uma vida de cruz, uma vida de morte diária. Então, neste lugar, em Gravidade Zero, nos lugares altos, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem a ver com o Matriz 16, talvez, também, de aquele que é vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vá para o alto. Isso eu acho que é um mote principal. Estou perguntando isso porque a gente sabe, não com essa tua resposta, claro, porque você foi o idealizador dentro daquilo que Deus colocou, mas é assim que a gente explica para a galera também, mas é legal você falar isso, para que a galera entenda que existe um propósito e principalmente, eu acho que é legal falar para o pessoal que nos veem agora, que nós temos um projeto, a nossa igreja, eu falo nossa porque eu faço parte, sou membro, não de ser o dono da igreja, mas eu sou membro da igreja. Eu sou pastor da igreja. Eu sou pastor, tudo, mas assim, nós respeitamos essa liderança, mas é interessante que a nossa igreja tem uma força muito grande com o lado contemporâneo, com a juventude de hoje, com o que a gente vê no dia a dia, a igreja é muito antenada com isso. Esse nome também, ele traz muito disso, uma curiosidade do adolescente, da juventude, eu mesmo vejo, a nossa igreja tem o que? Acho que 60% da nossa igreja tem menos de 30 anos. Acho que 70%. E aí, eu volto a dizer, não é uma coisa que foi pensada, arquitetada? Foi algo que... Até porque a gente já passou dos 30 faz tempo. É, eu tenho. Bom dia só. Mas enfim, é uma coisa que aconteceu e tem a ver com o que nós somos, de fato. Mas nós amamos ser assim, né? Sim, eu não estou fazendo, nós não estamos fazendo, a igreja não está fazendo algo, um produto para agradar as pessoas. A igreja, ela é o que nós somos, nós somos a igreja. Amém. E tem a ver com a nossa cultura, com a nossa educação, com a nossa bagagem, com aquilo que de fato somos. Então, eu e minha esposa somos arquitetos, então nós sempre fomos ligados à arte, à cultura de maneira geral. Nós somos extremamente abertos culturalmente, mas extremamente fechados, talvez não seja a palavra, mas firmes, focados naquilo que é a direção, sem abrir exceções. Naquilo que é a palavra, sem concessões. Então, isso nos dá a segurança de estar sintonizado naquilo que Deus está fazendo hoje, agora, e Ele está sintonizado no que as pessoas também querem. Porque é complicado, como é que um skatista vai entrar, por exemplo, numa igreja com um estereótipo onde o cara está de terno? Ele não vai entrar. Então, a gente tem que buscar não ser um produto para as pessoas, mas estar aberto a todos. Ser uma porta aberta para todos. Uma porta aberta, não uma porta larga. Essa é a grande diferença. Eu achei interessante, estou falando isso, pastor, porque eu estou na igreja há dois anos e meio, praticamente, eu acho que do comecinho, três meses depois, porque explicar para a galera, nós moramos em Arujá, Arujá é uma cidade, assim, grande São Paulo hoje, praticamente, não é Guarujá, todo mundo pergunta assim, não, é Arujá, uma cidade colada com Guarulhos, aeroporto de Guarulhos, São Paulo. E eu mudei para cá há quatro anos e pouco, mais ou menos, quatro anos, e nós éramos de um outro ministério que estava muito longe, era muito complicado, eu viajando muito, praticamente, minha família não ia para a igreja porque a distância era longa, trânsito e tal, e nós conhecemos o pastor Adriano, conhecemos a família dele, a igreja, e a gente se... Foi uma empatia tão grande logo de início, foi uma coisa que eu comentei com a minha esposa, eu falei com a Rosana, falei, Rô, ele falou que é arquiteto, ele, a esposa, pastor Ariane, que é esposa e pastora na igreja também, e você entra na igreja, a primeira coisa que a gente olhar, fala assim, cara, como é, a igreja é elegante, a igreja é chique, no sentido de tudo é muito bem cuidado, tudo é bem arquitetado, muito bem arrumado, uma juventude doida por Jesus, uma meninada assim de 20, 20 e poucos anos, que tem uma paixão por Jesus, que tem uma alegria, os cultos que a igreja faz, de quinta-feira, as naves que tem na rua, os projetos que a igreja faz, então assim, é uma galera que está realmente aí para o que der e vier, e eu percebi isso muito, claro, falei, cara, uma igreja que ela não exclui o jovem de uma situação assim, não, nós temos uma igreja onde as lideranças ou os mais velhos têm autoridade na igreja, não, a igreja deu liberdade para o jovem ter essa autoridade e fala assim, você também tem essa posição, se você quiser, você também pode ser um líder, aprendendo a ser liderado por Deus, pela sua liderança, mas ser um líder e trazer pessoas, e eu vi isso muito claro na igreja, fiquei muito feliz de ver aquela juventude, e uma coisa que me chamou atenção é de ver jovens que trazem os pais, eu vejo ali, a gente até conhece inclusive, de filhos que levam os pais, porque é muito mais difícil o pai levar o filho para a igreja do que o filho levar o pai, e poucas igrejas se preocuparam com isso, e a gente vê isso, não sei se foi uma preocupação até premeditada no bom sentido, mas a gente vê isso muito claro, que a igreja, ela se preocupa com o jovem, automaticamente esse jovem, ele começa a dar o exemplo em casa, qual o pai e a mãe que não quer ver o filho bem, e é muito mais fácil o pai e a mãe falarem, eu quero ver esse lugar onde meu filho está indo, e ele é arrebatado por aquele lugar, ele se apaixona por aquele lugar, vê o amor do filho por Jesus, por aquele lugar, pela comunhão dos irmãos, eu vejo isso muito claro na igreja, bate isso que eu estou falando, é legal essa observação, e é algo natural, porque os filhos são tão transformados, é muito doido, que os pais querem ver o que está acontecendo, um aspecto que eu quero reforçar nisso que você falou, da igreja ser uma igreja bonita, atraente, eu penso que a igreja, na verdade tudo, tudo que fazemos Deus, deve ser feito com excelência, porque é para ele. Inclusive vocês devem estar vendo umas imagenzinhas de fundo aí pastor, a gente está falando aqui, vai ter algumas fotos, algumas imagens que enquanto você está falando, para vocês entenderem como é a nossa igreja, é uma igreja pequena, razoavelmente pequena dentro dos portos que a gente vê, mas assim, é uma igreja muito aconchegante, muito gostosa. Uma igreja muito agradável, uma estrutura adequada para as crianças, para os jovens. O Kids é maravilhoso. Nós temos, nós podemos dizer que somos muito abençoados, não falta nada, Deus tem nos suprido e provido em tudo, mas essa questão da igreja ser uma extensão daquilo que a gente crê que deve ser o céu. Amém. A nossa casa, a gente cuida da nossa casa, a gente limpa, a gente busca comprar o melhor sofá, busca ter as melhores coisas dentro daquilo que cabe a nós, e na igreja não pode ser diferente. Eu tenho um grande amigo, que é um pastor jovem chamado Caldites, ele deve estar nos vendo, vai nos ver, um abraço para ti, da igreja do cinema lá de Curitiba, e a igreja está crescendo, expandindo, e ele me disse isso, ele falou, cara, eu fico muito feliz em ver que a sua casa é bonita, mas a sua igreja é tão bonita quanto a sua casa, isso mostra que tudo que vocês fazem é para Jesus, porque a gente vê que a tônica não é essa, às vezes a gente chega na casa de um pastor e a casa é bonita, é bem cuidada, mas a igreja é derrubada, um azulejinho, uma cadeirinha, não, tudo deve ser feito com excelência. E isso as pessoas percebem, as pessoas percebem Deus nas pequenas coisas. Amém, pastor João. Poxa, eu fico muito feliz de falar isso, porque eu sou uma prova viva disso, quem nos acompanha sabe da alegria que eu tenho de falar da igreja, de comentar, de ver como fora a palavra, a excelência do que é pregado, meu, esse cara aqui, ele é fantástico, tem uma sabedoria do céu, e é um cara muito inteligente, um cara muito estudioso, você conversa com ele, é muito bom ouvi-lo falar, é muito bom ouvi-lo ministrar, pregar, mas tem uma outra coisa também que o pessoal não sabe, isso é o que tenho certeza, que você também é um cara que gosta de música, inclusive é um músico, não sei se em atividade hoje, mas gosta de tocar batera, isso aqui, agora olha o tamanho desse menino aqui tocando bateria, imagina, imagina se ele é um cavalão lá no pedal duplo, e gosta do rock and roll, do heavy metal. É a minha escola. Conta pra gente aí, pastor. Hoje eu posso dizer que sou eclético, gosto de tudo. Curte jazz demais, adora jazz. Acho que jazz é o topo. Chega na casa dele lá, ele convida você pra ir na casa dele, aí, rapaz, é muito chico o negócio, ele faz uns panhos, uns torradinhos, pãozinho, coisa de pop mesmo, faz umas torradinhas com uns patezinhos lá de Chevrolet Live, com uns nomes diferentes lá, aí ele põe um jazz de fundo assim, rapaz, parece aquele lounge de shopping, sabe, mas ele gosta muito de música, né, e tem uma batera lá na sua casa lá, que você virou ornamento só, virou ornamento só, na verdade, quando eu era garoto. Mas você tocava mesmo? Toquei, toquei, mas se eu toquei, imagina, não conta pra ninguém, galera. Fica só entre a gente. Eu tive duas bandas de heavy metal, pensa, pensa só, a doideira que era. É mesmo? Mas Deus fez milagres. Hoje ele tá mais heavy metal. Hoje tudo se fez novo. O heavy metal continua, só que agora ele tá fazendo pra Jesus. É, lá dentro do coração. É, mas, cara, é legal, é legal. Eu curto, né, desde garoto, desde jovem, na verdade, os meus primos gostavam muito de música e eu, né, desde garoto com eles e tal. E a minha escola é o rock, né? É a nossa, né? E daí com o tempo você vai amadurecendo e tal, mas eu gosto muito de música e Deus me deu um presente aí, ó. Aí, a gente gravou o CD da igreja, a gente tava produzindo o CD da igreja e ficou pronto. Nossa igreja, em breve, vai sair um projeto. Eu não vou divulgar nome, nada, porque ainda não tem nada certo, depende dele também. Mas, assim, ele falou comigo quando a gente começou a produzir, ele falou, ó, quero um CD pesado, hein? Eu falei, pastor, é o CD do louvor da igreja. Vai ficar pesado. Mas ele, não, tem que ser pesado. Nossa igreja é pesada. Ele me entregou aqui, galera. Vai ficar pesado. Ele ouviu. Ele disse que ficou pesado. O negócio, a nossa igreja é boa nisso também. Você chega lá na igreja, né, o louvor tá... Com ação lá, o Arthurzão, a galera toda. Olha, eu sou suspeito e, na verdade, na verdade, a gente tem propriedade pra dizer, porque a gente tá falando daqueles que são nossos filhos, né, e aquela que a escola, que Deus nos deu, mas a adoração na nossa igreja é algo que eu levo muito a sério, e você sabe disso, e os meninos são puros. São demais, né? Na verdade, o que eu... Fantástico ministrar com eles. Eu sempre promovo, né, o conhecimento e o crescimento técnico, mas, sobretudo, o que eu levo eles a entender é que é uma vida no secreto é que vai fazer com que a nossa adoração, de fato, possa tocar o pai. A nossa adoração, ela é uma adoração com peculiaridades, características distintas, né, ela é pesada, mas ela é extremamente profunda, às vezes ela passeia por outras praias, né, mas ela tem um... quando você fala pesada, talvez não seja a palavra certa, mas ela tem um pante, né, um pante, né? Inclusive, esse final de semana eu tive a honra de receber o meu primeiro pastor, meu pastor. Eu vi a foto. Tremendo. Eu vi a foto, tava viajando, eu vi. O Hannes Caraguliano. Ele é a esposa, não é? Isso, o Noemi recebeu o nosso beijo aí. E eu falei, Deus, será que ele vai assustar? Nada, ele ficou muito feliz. Ele viu que aquilo é você, né? Sim, sim. Que foi o que Deus chamou você pra fazer, e assim, é muito legal ver isso. As pessoas sabem o que é puro, o que é genuíno, o que é pra Deus, né? É isso. Eu vi até o pastor... o Tony? É Tony? Tom. Pastor Tom. Uma frase que me marcou e foi muito legal numa conferência que a igreja teve num culto de domingo. E ele falou uma coisa assim, você não precisa provar pros outros quem você é. Apenas vá lá e faça o que Deus mandou você fazer. Seja você, suba lá em cima, né, no palco ou na frente de um púlpito, ou onde quer que você esteja. Seja você, quando você quer provar pra alguém quem você é, ou quer se comparar com alguém, você já começa errando aí, né? Então, assim, o mais legal é isso. A nossa igreja, o ministério que Deus te colocou nas mãos, aquilo que o Senhor tem colocado na igreja, a gente vê que realmente você faz isso com amor e você ama isso, você ama essa galera. E eu falo pras pessoas, é muito difícil trabalhar com jovem. Ao mesmo tempo que é gostoso, mas é muito difícil, porque é uma galera que tá começando a vida agora, muitas coisas ainda tá batendo cabeça, você tem que explicar três, quatro, cinco vezes, mas vale a pena ver um jovem cheio de vida na perna de Deus? É uma galera que um jovem desse aí ganha, sei lá, 30, 40 pessoas pra Jesus aí, é uma coisa assim, do fervor, né, da alegria que a galera tem. A igreja é... Eles são intensos, inteiros, né? E isso nos incendeia também. No início do ministério, da nossa caminhada como pastores, há seis anos atrás, sete anos atrás, eu ainda imaginei que a igreja teria características jovens. Eu achei que tinham chamado pra casais. Olha isso. E aí a igreja foi vindo um monte de jovem e tal, e aquilo nos fez muito bem, porque eles nos incendeiam, né? Eles são... Aquele fogo, né? Da juventude mesmo assim. É muito legal. Isso é muito, muito legal. E nos dá mais gases pra gente avançar. Nós somos muito gratos a Deus com aquilo que Ele tem feito. Glória a Deus, pastor. A igreja tem só dois anos e meio, praticamente. Dois anos e meio, né? Foi logo que você chegou. E Deus tem feito grandes coisas, né? E tem que agradecer a Deus. Glória a Deus. Eu tô muito feliz. Pena que o nosso tempo é curto, né? Mas esse dia já tava na história que seria um pouco mais... Amém. Mais extenso, porque a gente tem bastante coisa pra conversar, pra falar. Falamos de forma rápida aqui, né? Mas eu sou muito grato, pastor Zão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Sou amigo da sua casa, amigo do ministério. Tamo junto. Galera, esse cara aqui é fantástico. É demais. Podem ter certeza de que se você curte o meu trabalho, se você gosta da minha música, daquilo que a gente faz, essa pessoa aqui é responsável por boa parte dela também. Fora a minha casa, claro, minha família, minha esposa, minha filha. Isso aí eu não entro nem no mérito, porque é imprescindível. Mas é uma pessoa que não mora dentro da minha casa, mas faz parte da minha casa, faz parte da minha família. É um amigo querido, a família dele, ele sabe disso. Ele sabe o tanto que ele me ajuda, me incentiva nas ministrações, nas palavras. E assim, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui, por contar um pouquinho da sua história. Eu não sei se eu esqueci mais alguma coisa, se eu tinha que falar alguma coisa que você queria falar e eu não lembro. Não, eu só quero eu agradecer e Deus plantou uma família muito especial na minha vida. Não quero que isso pareça lisonja, barata, mas Deus sabe que não, você sabe que não. Nós somos tão improváveis e às vezes eu olho para você, para a sua casa, para a sua família e aí Deus me mostra, não eu, mas você. Porque se você é capaz de andar comigo é porque você é um cara puro, porque você é um cara simples, porque eu não tenho nada. Como é que alguém como você pode andar comigo, pode me amar e pode estar conosco? Porque a gente não tem nada, a gente depende deles. Mostra o quão simples, puro, criança você é. Buscamos. Eu louvo a Deus por poder ter a honra e a alegria de caminhar com pessoas como você. Amém, pastor. Você é um presente para nós. Obrigadão, obrigado mesmo de coração. Estou com o violão aqui, não dá para te dar um abraço, mas eu vou ficar aqui pertinho. Obrigado. Galera, eu sei que ele gosta de uma música, conversamos um pouquinho antes de começar, que é a música que ele mais gosta de CD, inclusive não vem ao caso de ficar falando tanto agora, mas vou deixar ele anunciar a próxima música, enquanto eu afino aqui. Vocês vão ouvir agora Senhor Exaltado do S7. O pastor gosta muito dessa música, inclusive ele foi um dos incentivadores para o clipe. Se você não conhece o clipe ainda, entra lá no YouTube, aí no YouTube, né? Mas está lá no canal da nossa gravadora Som Livre, YouTube barra Som Livre, você adora, YouTube barra você adora. Aí você confere lá o clipe 7 da música Senhor Exaltado Tu És. Essa música é título do meu novo CD, é a música que ele mais gosta. E a gente vai terminar então, PG Música e Palavra, mais uma vez. Óbvio com música e a música para o meu pastor aí, tá bom? Ele canta. E ele toca batera. Dá para fazer um bumba aí não? Vamos lá. Só se for duplo. Valeu galera, Deus abençoe vocês e até a semana que vem com mais PG Música e Palavra. Confere aí, divulga para a galera, está ficando legal, tem novidade chegando por aí também. Deus abençoe vocês. Sete, Senhor Exaltado Tu És. Água viva que jamais acaba, fonte inesgotável de vida, brilho que jamais se apaga. Esse é o meu Deus As riquezas deste mundo foram todas Ele quem criou Terra, céu e mar Tudo então se fez apenas com o Seu falar Senhor, exaltado Tu és Exaltado Tu és Criou-me pra Tua glória Eu sei, posso cantar Senhor, exaltado Tu és Exaltado Tu és Pra Ti eu sei que vou Eu sei que vou voltar Mesmo que a luz do sol se apague, eu sei Se passem a terra, céu e mar Mas a palavra que vida nos deu jamais se apagará As riquezas do mundo todas foram Ele quem criou Terra, céu e mar Tudo então se fez apenas com o Seu falar Senhor, exaltado Tu és Criou-me pra Tua glória Eu sei, posso cantar Senhor, exaltado Tu és Exaltado Tu és Pra Ti eu sei que vou Eu sei que vou voltar Arrepiado Arrepiado É nóis, galera Deus abençoe Cara, que arrepiado Você é louco, mano Valeu, Patriciano Ficou top demais, viu? Parabéns Que legal Parabéns Parabéns Que top